Deus transforma choro em sorriso, dor em força, fraqueza em fé e sonho em realidade. Nunca desista, jamais. Tenha foco, força e fé sempre. Talvez Deus não mude tua situação, mas Ele está usando essa situação para te mudar. Pense nisso. Que vibremos positivamente acima das energias negativas, pessimistas e maldosas. Que nossa par de espíritos seja inabalável. Que Deus ilumine mais aqueles que nos ferem do que a nós mesmos. Eles precisam mais. Já que é impossível voltar atrás para poder apagar o que fizemos, avancemos fazendo agora todo o bem possível que um dia colheremos. Pensem nisso. Lembrei de você. Às vezes nossa vida é iluminada por pessoas tão especiais que nos tornamos felizes só porque um dia fizemos parte de suas vidas. Quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, quem é perseguido muitas vezes ainda consegue ir adiante, principalmente se estiver sendo perseguido de maneira injusta. Mas quem persegue não sai do lugar. Pensem nisso. Saudade. Saudade. Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo o bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Sempre viverei feliz enquanto a tua existência permanecer gravada nas alegrias deste mundo e nas alegrias de minha vida. Muito obrigado por você existir. Senhor, dê-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar as que posso. E sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Viva o presente agindo e servindo com fé e alegria. Sem aflingir-se pelo futuro porque, para viver amanhã, você precisará viver hoje. Pense nisso. A morte é simples mudança de vestes. A caridade é um exercício espiritual, quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Agradeça o bem que te acontece, o mal que não te acontece e também o mal que te acontece. Ah, o amor. Quando encontramos alguém que faz a gente feliz, tudo fica fácil. Amar fica mais fácil. Não porque as coisas se tornam mais fáceis, e sim porque nossos corações tornam-se mais fortes. Envio essa mensagem porque te amo. Ainda mesmo que te encontres em tamanho labirinto, igual a vida te pareça extensa à noite, recorde que as estrelas reinam sobre as trevas e que, por mais espessas se mostrem as sombras noturnas, determinam as leis de Deus que amanhã seja novo dia. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Portanto, viva sua vida com honestidade, perseverança, bondade, fé, procurando distribuir amor, caridade e paz para que, depois de sua morte, tenha uma vida espiritual plena de felicidade e possa retornar mais evoluído até alcançar a perfeição desejada por Deus. Pense nisso. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que está em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixe cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer obrigado, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. Muitas bênçãos e vitórias para nossas vidas. Que seja feita a vontade dele e não a nossa. Envie para todos os seus amigos e não amigos muita luz e muita paz para todos. Deus, nosso Pai, que sois tudo, poder e bondade. Dai força àquele que passa pela aprovação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo. Uma centelha do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beberá na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Pensemos muito bem nisso. Tchau. 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 Tchau.